Tanto as casas novas como as usadas apresentam vantagens para quem as compra. As casas novas têm uma vantagem para quem as compra, que realmente é conseguirem comprar um imóvel novo e realmente têm as características que as pessoas procuram. Além disso, hoje uma casa nova tem características em termos térmicos e acústicos e em termos de localização, que realmente são muito benéficas. As casas usadas têm realmente esta vantagem de terem um valor mais baixo na aquisição e que permite que realmente as obras de remodelação que as pessoas possam ter estejam a preços mais controlados e que possam fazer faseadamente no tempo para que realmente possam entrar dentro do orçamento dos portugueses. A localização e o preço a pagar estão entre as vantagens que tanto as casas novas como as usadas apresentam.